o salve galera seja bem-vindo a mais um vídeo pelo canal nesse vídeo eu estava fazendo uma live lá no facebook onde eu faço live quase todos os dias se você quiser você pode estar passando lá e essa live ficou tão da hora que eu decidi tá pegando ela para editar e postar um vídeo legal para o canal ficou muito show a gente zoou bastante o link do servidor vai estar na descrição e vamos para o vídeo mano tá muito da hora compreende deixa o like aí e não esqueça de se inscrever no canal uma hora depois e aí Trilha! Bora! O que, subiu o xílio? É, vai eu, vai eu, o outro Zé ali. Bora, todo mundo, bora! Ei, ei, ei! Vamos fazer um baderna pro policial? Bora! Bora! É mesmo, é? Ei, ei, vamos, vamos, vamos... Vamos tirar uma onda com o policial lá. O traficante é cagão, sem exceção. Alguém dá um tira aí, alguém dá um tira aí que ele vai bater aqui. Alguém dá um tira aí. Isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Letra publicare沉. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você parece burro? Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Você pega o caramba! Caralho, o maluco é brabo! Vou brincar mais nós não, Tom! É claro! Tá ligado essa seta aí, lá vem o policial, lá vem o policial! Tá me tirando! Chega lá perto lá, chega lá perto lá, chega lá perto lá, dá o teu dever! Chega na festa aí, chega na festa aí! Calma aí, calma aí! Ai, 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 ai! caraca, mostra o carro que ele é muito arrastado tu tá onde? tu tá onde? vem calma, tu tá onde? deixa ele passar, deixa ele passar olé olé ele tá na mecânica ele tá na mecânica ele tá na mecânica ele tá na mecânica olé tá saindo, tá saindo ele tá dentro da mecânica vai pra mecânica vai pra mecânica nossa filão cara te roubo, te roubo, te roubo eu foguei eu foguei eu pulei, eu pulei eu tô correndo dele cara E aí Cadê vocês Cadê vocês A gente fugiu dele, o bicho bateu no carro Bicho bateu a moto Nossa mano eu posso roubar o viator dele Se fudeu Eu poderia roubar a viatura dele Tô saindo da mecânica Eu posso roubar a viatura dele? Deixa a moto aí Ei tenta vir me salvar aqui mano Ele tá na onde eu bati a moto Ei eu poderia ter roubado a viatura dele? Poderia Caramba Tu viu que eu me joguei do viaduto Eu vi Eu me joguei velho cá embaixo Eu tava aqui só pra vocês Eu tô sem nenhuma moto velho Fica perto aqui Fica perto aqui na delegacia Eu vou subir na moto de 1 e vazar Vai sem resgate O medo tá contigo aí é É como Caramba 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 Quase mil Ei galera Qual a melhor moto Cidadão interessante Cidadão interessante Cidadão interessante Quase mais Já vai ir oppaa Já tem mais um aqui ele Não tem como eu dar uma gorgbatinha pra vocês aí legal ou não Colga, desacato ao PMI, viu? E também pode colocar subornação aí, tá? Eu vou... Não, mas é, subornação, mas chega aí, bora conversar com o outro que vocês querem ir pra liberar eu. O outro que vocês querem ir pra liberar eu. Ô, mano, cala a boca, velho. Ô, Steve, não esquece de colocar suborno aí, tá? Eu só falo perante o meu advogado. Internet. Ih, pegou mesmo. Eu não tô vendo nada, cara. Ô, Edu, 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 é pra tu. Bom, faz o seguinte. Esse aí, esse aí também, mano. Por que que você não solta eu aqui? Quero ver se é o brabo. Solta eu e entra aqui dentro. Quero ver se é o bichão. Voz de galinha, para de caô. Tu ó, merda, tu só tem gorro. Por que que você não entra aqui? Me solta e entra aqui. Você não cala a boca, cara. Não, por que que você não me solta e entra aqui? Quero ver se é o bichão mesmo. Se é o brabo, né? Não, me solta aqui. Entra um aqui dentro e solta aí. Eu quero ver se vocês aguentam um soco comigo aqui. Vem cá. Não, tá na porrada. Não, tá na porrada. Dá uma bicuda no computador, cara. Por que que você é doce? É... Ô, comandante, eu posso fazer uma coisa. Solta aí, eu e entra aqui dentro. Já resolve, né? Vai ser. Vai calar a boca, não? Vai calar a boca, não? Você arrancou minha Juliette, mano. Você é louco. Se fosse no Mac quebrado, você ia ter vez, não, mano. Você ia passar, tá ligado? Por que que você não entra aqui? Você não sei o que é o brabo? É, você é brabo com essa arminha aí, né? Por que que você não entra? Você é louco, cachoeira! Tá onde, calma? Você acha que eu tenho medo de você, né? Por que que você não vem aqui? Entra aqui. Mano, hein. Bora no soco, meus dois. Tira essa farda aí. Quero ver aí, seu bosta. Tá ligado aqui dentro. Todo mundo morreu. Acabou. Entra aqui. Seu bosta, você sabe que você tá xingando notoriedade, né? Por que que você... Pronto. Você é desacato, né? Você sabe disso, né? Vou lá fazer bonito mesmo. Sabe que isso é desacato, né, o cidadão? Na minha quebrada, isso daí não é nada. Não vai passar nada, tá ligado? Por que que você não me solta aqui pra não decidir isso aí? O Kawa, ele me... Mano, ele me... Por que que você não me solta pra não resolver isso aí? Não sei, brabo. Você sabe que é desacato ali? O Jei, para de falar dessa cor, tá ligado? Solta aí, solta o cidadão aí. Deixa que... Solta aí, quero ver se esse cidadão, o Kawa. Vira a mão, vem. Você não me solta aí na mão, seu cuzão? Não. Na boca. Aguenta aí, ô. Sai daqui, seu cachorro. Cachorro. Ô, ô, Chico. Por que que você não me solta na mão, mano? Não é a primeira que eu solta. Não é a mesma coisa, sabe? Não quer quem? Só minha mãe bate em mim, rapaz. Ué? Só sua mãe bate em você. Nem mim o caralho, hein, meu? Você não é o brabo, seu merda. Vem cá, solta o teu aqui. Bora na mão nós dois aí. Você vai querer aumentar... Você não tem medo de morrer, não? Você vai querer aumentar mais a sua pena? Eu morro por qualquer um, mas eu morro por um coxinha. Eu morro por qualquer um, mas eu morro por um coxinha. Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Vai ser na maneira fácil ou não é difícil? Aconteceu o que é que eu falo? Caramba, Zé. Agora até a tua... Um milhão. 500 mil pra cá. Eu tenho que fazer um milhão aqui. Então, sei que é o corrupto daqui, né? Vamos saber. Não. Vamos saber da próxima vez. Por que que o senhor não me solta pra não descobrir qual que eu vou escolher? Quando eu tenho medo de morrer. Vai falar, vai falar ou não? Vamos soltar ele aqui, né? Não, não, não. Para com isso. Para de ser muito fraco. Eu sei que quer apanhar aqui, né? Vamos saber da próxima vez. Eu sei que eu vou pegar. Cidadão, vai ser na maneira fácil ou não é difícil? Fica, Cauã, na frente da delegacia, Cauã. Algemado, tem nem como escolher, né? Quem, cidadão? É o senhor que manda. Ixi. Tá na olhada. Ô, Cauã, chega aqui na frente da DP, mano. Caraca, esse cara veio dele. Tem um banho. Alguém fica... Alguém fica na frente do policial, tá ligado? Aí eu vou lá por trás e pego ele, mano. Olha o cara. Agora o Ren, essa delega... Ela tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. A cela tiver presa. A cela tiver presa. É o cara do peito. Essa porra desmaiar. Ô, que jato, porra, mano. Eu tava fugindo. Caraca, velho. Cadê tu, cadê tu? Eu faço fechamento, beleza? Ei, Zé Priquete, cadê tu, mano? Mano, eu tava fugindo, eles me pegaram, velho. Mas por fora, eu tô por fora. É, quer dizer, eu tô por trás ou pela frente. Esses amiguinhos não falaram que esse garantinho ali, mano. Mas ele só tá aí, mano. Não, mas e aí? O negócio aí é comigo. Porque eu quero pagar o trem embora logo. E só alguém, é isso aí, que você tanto falou. Eles apareciam ali, os caras foram embora, eu não entendi. Não, isso aí não. Eles não são. Eles não são só gangue, não. Eu tava em cima do da Federal agora. Não, isso aí não. Eu tava em cima do da Federal. Pra resolver o que isso? É, eu tenho até um bolo pra fazer a tarde, se o senhor puder adiantar aí, que eu tenho que chegar em casa e fazer um bolo ainda. Eles tão deixando a gente sonhar. Eu tenho que fazer um bolo ainda quando chegar em casa, se o senhor puder agilizar aí. Entra aí, entra aí, entra aí. O que mais? Você tá sendo preso e tá querendo ter direito aqui? Não, eu só quero pagar embora, só. Tem que fazer um pastel, tem que fazer um pastel ainda de frango, um pastel de frango ainda. E só alguém ali, como é que vai funcionar? Minha gangue? Não, aí é com eles. Eu sou eu, eles é eles. Ué, mas não é? Você não tava peitando nós ali? Não, é só pra vocês ficarem espertos, só isso. Ficar espertos? Você tá ameaçando então? Não, não. Tô falando por causa da gangue. A gangue é brabo, tá? É só pra vocês ficarem espertos. Não, entendi. Não, porque isso aí é a ameaça da polícia. Você sabe o que aumenta mais ainda a sua ficha, né? Que isso? Longe de mim. Eu não falei nada disso, sabe? Longe de mim. A gente já tá com mais 20 aí, só de bobagem, né? De pagar de bonzão aí. Fazer graça. Isso, eu não. Quer que eu aumente mais? Longe de mim. Se eu puder me liberar aí, que eu tenho que fazer um bolo de chocolate ainda que eu tô com uma broca ali. É? Uma broca? Tu me ajudou muito, viado, ele faz. Vai ter que comer na cabeça, mano. Tô em cima do outro prédio agora. Não, mas vem cá, vem cá, vem cá. Só entre nós aqui. Quanto que o senhor quer pra liberar eu? Tipo, sem querer, se deixa aberto aí, sem querer, sabe? Tipo, descuida assim, sem querer alguém deixa aberto assim. Ninguém viu, sabe? Eu acho que o melhor preço pra mim seria você dentro da cadeia. Nossa, que bosta. Ah, da praça? Ficou bem bonitinho. Exatamente. Tô aqui na praça, tô aqui, tô aqui, ó. Então pode seguir em frente aqui. Tá na praça? Foi ventoado. Tô, deve... Isso aí. Pra que frente? Pra cá, pra cá? Pra minha frente, cidadão. Meu Deus, esse coxa deve estar puto, mano. Olha, espera aí. É help in Mario? Como? É help in Mario? Sim, senhor. Positivo. Eu tô descendo, tô descendo. Tá na praça, Thomas? Tô aqui, tô aqui. Eita, não, eu ouvi os coxos aí, viado. Eu acho que eu vou tentar trocar de mano. Mano, eu tô subindo, mano. Tô subindo. Será que não consegue entrar com a moto aqui da Civil? Ah, mano, eu tô com roupa aqui. Eu vou trocar. E Thomas, 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 Thomas. Cadê ele? Thomas, Thomas. Tô aqui atrás da... Mentira. Tô aqui atrás da... E aí, prima, beleza? É o que, senhor? Eu de frente ali no quadro do ano, pra mim, por favor. Não, mas o senhor só vai tirar foto mesmo se o senhor curtir e comentar depois. Que presteiro, velho. Aí o senhor tira. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se os presidiários vão aprovar. Olha o Proerd aqui, ó. Proerd é um programa. E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Não, mas é aqui, toma. Bate dentro. Bate dentro. Mas agora só que o senhor pode me contar, senhor. Ele me deu o tiro em mim, velho. Não, tira a foto aí que eu vou postar de capa lá no Facebook com essa foto aqui. Depois eu vou querer minha Juliette de volta, tá? Só pra avisar, senhor. Já, pode me acompanhar aqui. Ok. Tô sem nenhuma arma, velho. É o meu caminho que você fez. Tu tá morto ainda? Não tô nada. Ele me prendeu dentro do carro, mano. O que eu falei? Mas não é pra cá, o senhor foi pra seguir. Vai logo, senhor Donão. Eita! Grisado, eu tô muito perto da porta. Isso! Isso! Eu tô muito perto da porta. Que isso? Ele vai prender, mano. Ele vai prender. Cara, eu tô até vendo a muta vai ser paulada. Ei, tem como se eu me dar um cafezinho? Eu quero um cafezinho. Faz tempo que eu tomo um cafezinho, sabe? Olha ele, ele vai tirar. Caraca, ele tá bravo já. Ele tá bravo já, mano. Me solta, me solta. Ele vai atirar, ele vai atirar. Nossa, eu tô aí. Aí, ó. Ele pegou mais outro. Me bate sem algema, me bate sem algema pra tu ver. Me bate. Mais um, hein? Me bate sem algema pra tu ver que eu acabe a TP. Me bate, me bate sem algema. Me bate. Tá falando por que ainda? Ô, gente. O cara tá me batendo sem algema? Tá falando por que ainda? Manda ele me bater sem algema, comandar. Tá falando por que ainda? Deus e do In, Deus e do In, Deus e do In, Deus e do In, Deus e do Alen. Me acompanha, me acompanha. Ei, depois o senhor devolve a foto que eu tirei. O que que eu falei? Ele tentou dar fuga aí. Socorro, socorro. Isso é anti-lei, viu, comandar? Falta alguém. Anti-lei? O que eu tô fazendo de errado? Ô, já foi geral. Você tá batendo em mim, comandar? Isso é anti-lei, comandar. Por que que você não entra aqui dentro e abre em mim aqui dentro aqui? Por que que você não desalgema eu e bate em mim aqui dentro aqui? Cala a boca aí, ô, tramadinha. Vem cá. O gavião já foi todo mundo e já foi. Eu não fiz nada. Ô, gavião pegou. Oi, oi. Ô, comandar. Ô, comandar. Oi, tô apanhando aqui, véi. Ô, comandar. Não aguenta dois minutos comigo no soco, sem algema e sem farda. Quero ver o periquete do governo. Vai, 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 vai. Ai, a gente, não. Que isso? Não. Não, eu quero te curtir tu sendo preso. Bota ele aqui, mano. Bota ele aqui, mano. Esse cara aí. Esse cara aí, esse. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Foi lá. Isso aí, o que ele fez? Ele queria me bater. Eu dei dinheiro assim. Não fiz nada. Não fiz nada. Ó, a gente lá tá cheia hoje, hein? Você respeitou tudo certinho a hora? Não, como assim, você me respeitou, abrindo o Google da polícia duas vezes, não vai ficar tocando essa merda. Não, você, você, revistou ele ou... Não tenho nada, não tenho nada, seu policial, seu policial, seu policial, seu policial. Deixa eu só falar rapidinho, deixa eu falar rapidinho, tô com vontade de tomar casa, seu policial. Gurizada, tô preso. Caraca. Cadê? Hum, daquele pique, tá ligado, Gurizão, seu câmera, né? Valeu por compartilhar esse trem aí, tá ligado que nós é nóis, aquele dia, não passa nada. Roubei a moto policial, véi. Ei, vem me buscar aqui na frente da prisão, com a moto policial. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Não, mas ainda falta um pouquinho, calma aí, deixa eu ver quantas fotos aqui, calma aí. Tô na frente da delegacia, mano. Eita, saí. Cadê o... Aqui, aqui, aqui. O policial tá aqui, o policial tá aqui. Cadê o volante, gente? Que esse policial aí, mano, esse policial aí. Você tá achando que tá doce? Cê não viu nós lá na HP, não? Não vi ninguém na HP, quer HP? Que horas? Ah, ah, tá cheirando cola? Que horas, mano? Ué, eu tô devendo ninguém não, o que eu fiz errado? Ah, eu tô devendo... Como que você tá da prisão tão rápido assim? Ué, trabalhando, já trabalhando na prisão, passei errado. Trabalhando o quê? 40 minutos. Ué, eu trabalhei aí, mano, pode puxar, tem uma prova aqui que eu trabalhei. Só tira dois meses? Não, eu trabalhei. Pode soltar o aqui, eu tô devendo nada pra ninguém, ué. Não, 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 só ia ter... Não, 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 só ia ter... Não, 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 só ia ter... Você deu fuga? E aí, Zé? Vai, libera, 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 libera a escola, vai. Não, mano, solta, 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 tem fogo e ninguém. Pegar mais uma vez, já sai. Deixa eu ir, deixa eu ir. Não, não, eu tô escutando, eu tô escutando, sai. Não, 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 não. Não, pô, fui liberado. Acosta aí, velho. Olha a cabeça. Cadê tu, cadê vocês? Sai de perda a moto. Sai de perda a moto. Cadê tu, Tomy? Tô na cabeça. Tá aqui na... Ok. Eu vou ver se sua moto aqui. Você tem sinhágua? Você tá vendo? Sim, senhor. Tá conferido aqui. E aí, você falou que seis amanhã nós tá indo. Verdadeiro, né, cara? Você é louco. Valeu, né? Valeu, cabeça de verme. Tá loucão? bigode na régua maior disposição... Tchau, tchau.